Olá, sou Hugo Vasconcelos, daqui é Curso Networks, estou retomando agora a criação de cursos em 2020 e eu vou começar com um curso de PDO, que é uma forma de trabalhar com o PHP 7 de forma mais segura então você vai estar aprendendo dentro desse curso, estruturar o seu banco de dados, fazer acesso e comunicações com o CRUD dentro dele utilizando o PDO, tendo a segurança contra SQL Injection e outros recursos que são exclusivos desse tipo de configuração vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo do que é ensinado no curso eu tento fazer o mais prático possível aqui para que você possa entender então eu montei todo um CRUD com consultas, buscas, edição, deleção, inserção, login então aqui tem todas as validações necessárias, vou mostrar para vocês eu mostro aqui também, antes de mostrar o projeto, eu crio dois projetos o primeiro é explicando aqui, é mais para você ter como anotação como que funciona a conexão em PDO, nós não utilizamos o MySQL I então teve essa alteração, não se preocupem, para quem gosta do MySQL I eu sou um dos que gostam, todos os meus projetos são feitos em MySQL I até então, eu vou passar a utilizar o PDO, mas vou manter a forma de conexão isso de trabalho com PHP estruturada, só vou mudar a conexão para PDO mesmo para quem já tem costume de trabalhar orientado a objeto, MVC ou estruturado você vai ter uma mudança em relação somente à conexão com o banco de dados e acesso nos comandos de inserção, edição, deleção, que são poucas coisas então eu diria que vai manter 90%, 95% do que você já trabalha a vantagem é uma só, a vantagem é a segurança contra SQL Inject ah, mas tem como eu fazer também se eu não utilizar? tem, tem, eu tenho vários outros cursos aí, onde eu ensino a aplicar essa segurança mesmo sem a utilização do PDO, mas é aconselhável, a partir de então estar utilizando o PDO, não se preocupem que o MySQL I vai continuar está nas próximas versões, a versão 8 também, não vai ter diferença nenhuma para quem não quiser trabalhar com o PDO, pode manter perfeitamente a conexão com o MySQL I vamos lá, aqui então a conexão, eu ensino como fazer a conexão como utilizar os comandos para delete, tanto com o prepare quanto com o modo de carry explico as diferenças que tem aí, explico aqui tudo também quanto à inserção na inserção nós temos também o modo prepare com duas formas de passar valores que é o bind value e o bind param, então mostro aí cada uma delas e temos também o modo carry, que já é um modo que não trabalha com o... contra as SQL injection, então não é um modo muito funcional dependendo da situação quando tem input de formulário, se não tiver, ótimo, de forma rápida, bem parecido com a que nós utilizávamos na estruturação aí do PHP estruturado com o MySQL I, vai se manter ali aqui o método de listar, então não tem mais aquele MySQL I, Fetch Array, nós trabalhamos com Fetch ou Fetch Wall aqui vai ter um for it, não mais um while, como a gente era acostumado a trabalhar então assim, muda pouco, mas é pouca coisa, rapidamente vocês pegam aí essas diferenças no mais, toda a estruturação se mantém, somente nesses comandos mesmo o update é a mesma coisa do insert, você pode utilizar aqui o prepare, passando como parâmetros o que é mais seguro, ou utilizar direto aqui a carry mesmo para poder fazer a inserção então após ter feito isso e mostrado quais são as diferenças em relação ao que nós tínhamos antes utilizando MySQL I, eu mostro aqui como criar um projeto, eu crio na verdade do zero um projetinho com isso, então fazemos a conexão e fazemos aqui uma tela de login com alguns cadastros de fornecedores, produtos, relacionamento entre eles, que é o que eu vou mostrar para vocês então temos a tela aqui de login, temos aqui como fazer o registro dos usuários vamos fazer um registro aqui, Paola aqui vamos colocar um e-mail e uma senha, beleza, aí tem as validações, está o normal ele faz lá o insert no banco de dados, nós já podemos então entrar com esse usuário aqui se eu tentar fazer um acesso direto, ele não vai deixar depois eu mostro para vocês que tem esse tipo de validação aí aplicada então aqui ele cai, eu tenho um menu acima, onde eu tenho os fornecedores e os produtos e tem a relação entre eles, aqui nós temos a listagem, temos as consultas também eu vou colocar aqui para poder pesquisar, ele vai pesquisar ali os meus fornecedores da mesma forma com os produtos eu posso fazer a inserção aqui de um novo produto, vamos colocar aqui um produto teste descrição também teste esses produtos estão relacionados com fornecedores, então quando eu tentar fazer a inserção aqui de um fornecedor vou fazer aqui ó, ele vai ele vai me permitir selecionar tá, esses produtos, inclusive o que eu acabei de criar ali, então vai ser criado e gerado aqui um novo fornecedor, temos como fazer edição dentro desses itens, tá, aqui ele já pega o que já estava bem é, está bem documentado tudo isso aqui lá dentro dos, da codificação vou mandar todos os arquivos aí para vocês também para facilitar, temos a exclusão, né e temos aqui também a parte do logout, como eu falei então a segurança aplicada aí contra SQL Inject e contra qualquer tipo de acesso ao seu projeto aqui dentro vou entrar novamente, eu tinha feito uma outra estrutura aqui para ele que foi, deixa eu entrar aqui com um dos outros usuários que foram o relatório então eu ensinei também como trabalhar aqui com bibliotecas externas que não vai ter diferença nenhuma não coloquei nada demais, está um relatório bem feio até inclusive aqui ele não vai funcionar porque não está no hospedado então aqui eu tenho um projeto hospedado mostrei como hospedar, testamos 100% dele tá, de forma hospedada aqui também e aqui ele vai gerar relatórios vai comunicar os relatórios com o banco de dados tudo da mesma forma que você já estava acostumado, né, com uma SQLI beleza, lembrando que aqui eu estou utilizando PHP 7 qualquer uma das versões do PHP 7 vai ser suficiente para que você trabalhe com o PDO se você não gosta aí muito de trabalhar orientado a objetos tem muita gente que fala ou acha que o PDO só trabalha orientado a objetos não, tá, você pode aqui, se eu não me engano aqui nós criamos somente uma única classe que foi para trabalhar com relatório mas você pode manter o PHP estruturado ou pode manter o MVC ou pode trabalhar orientado a objetos também ele não faz diferença nenhuma são somente mesmo a forma de conectar e de acessar esses dados no banco de dados que mudam aí, né quando você está trabalhando com o PDO eu vou estar montando agora na sequência um sistema completo de gestão hospitalar eu vou estar utilizando o PDO nele tá, então quem não é não tiver ainda por dentro do PDO pode acompanhar esse treinamento aqui que vai entender quais são as diferenças relacionadas aí com o PHP estruturado utilizando uma SQLI e vai conseguir acompanhar perfeitamente e vai conseguir acompanhar